Oi, gente! Vamos fazer esse pudim hoje? É bem simples e fica delicioso, gente! Olha que delícia que ficou! Então, vamos lá pro passo a passo. E pra essa receitinha, a gente vai usar uma xícara de açúcar, três ovos, uma caixinha de leite condensado, e a gente vai usar a caixinha de leite condensado pra medir o leite, que vai ser uma caixinha também, de leite. Então, vamos lá! Já coloquei o açúcar aqui na panela e a nossa calda já está quase pronta, não pode deixar nenhum carocinho, sempre mexendo pra não queimar. Agora eu vou colocar meia xícara de chá de água. Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom, pessoal, a cauda já está pronta. Agora eu vou colocar aqui na forma. Agora, enquanto a cauda esfria um pouquinho, a gente está fazendo esse movimento de aqui ó porque ela estando quente gente ela não vai grudar aqui nas laterais então a gente vai esperar esfriar um pouquinho pra gente tá fazendo assim ó tá enquanto isso eu vou preparar eu vou bater os outros ingredientes tá no liquidificador aqui no liquidificador já coloquei os três ovos agora eu vou pôr o leite condensado e nessa mesma caixinha aqui gente eu vou colocar o leite essa é a medida tá deixa eu pegar o outro agora é só bater E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou pôr em banho-maria, gente, pra cozinhar, e já volto com vocês, tá? Assim que estiver pronto, eu volto. O pudim já está pronto, agora eu vou tirar aqui da forma. Gente, olha como ficou. Parece que tá uma delícia. Olha, gente, que delícia. Hum, olha só. Maravilhoso. Agora eu vou provar aqui. E o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.